10 casais famosos que você não lembra a parte 1. E vou confessar, eu também não sabia de vários. Vamos lá? Netinho de Paula e Thaís Araújo namoraram durante 4 anos. Sim, meus senhores, eles namoraram durante até um bom tempo, hein? Quando o Netinho ainda era vocalista do grupo Negritude Júnior. Segundo o próprio Netinho, o romance acabou porque os dois tinham planos bem diferentes, mas que a história foi muito bonita. Adriane Galisteu e Roberto Justo se conheceram em 1998, nos bastidores de um programa de TV. Depois de um mês de relacionamento, ele pediu a mão da apresentadora em casamento. Em 6 meses, eles haviam se casado e 8 meses depois se separaram. Angélica e César Filho namoraram quando a apresentadora tinha apenas 15 anos. O namoro com César Filho, que na época era 12 anos mais velho, durou 7 anos. Segundo a imprensa de fofoca, foi com ele que Angélica perdeu a virgindade. Carolina Dickmann e Marcos Frota se conheceram em 1996, quando ela tinha apenas 18 anos. Depois de um ano de relacionamento, Marcos, que era 23 anos mais velho que ela, pediu Carolina em casamento. Em 1998, nasceu Davi, o único filho do casal. Cinco anos mais tarde, o casal de atores se separaram. Cláudia Raia e Alexandre Frota foram um dos grandes casais que caíram no esquecimento, mas eles chegaram até a ser casados, hein, lá em 1986. Foram casados por 3 anos e chegaram a trabalhar juntos em algumas novelas. Segundo dizem, o pivô da separação foi Jô Soares. Será? Luma de Oliveira e Ike Batista se conheceram no início da década de 90. Depois de um ano de relacionamento, eles se casaram, já com Luma grávida de Thor, o filho mais velho do empresário. A separação dos dois aconteceu em 2004, após Luma se envolver num escândalo e ser acusada de trair Ike Batista com um bombeiro. Sandy e Paulo Vilhena se conheceram em 1999, durante as gravações de Sandy Júnior. Na época, Paulo tinha 21 anos e Sandy 17. O relacionamento durou 8 meses, com direito à aliança de compromisso e tudo. Quando o namoro terminou, Sandy apenas anunciou a separação, sem revelar o verdadeiro motivo do término. Cristiana Oliveira e Rafael Ilha se conheceram em 1990. Ela tinha 27 anos e ele 17. Eles ficaram juntos por 3 anos. O motivo da separação foi por conta das drogas. Rafael Ilha chegou a expulsar a atriz de casa às 3 horas da manhã, dizendo que o grande amor da sua vida era as drogas e não ela. Elba Ramalho e Maurício Matar se casaram nos anos 80. Na época, os dois eram alvos de bastante preconceito, porque Elba era 13 anos mais velha que ele. Pouco tempo depois de se casarem, a cantora engravidou do filho Luan. Pouco tempo depois, o casal se divorciou. Daniela Sicarelli e Ronaldo Fenômeno se conheceram em 2004. Em menos de um ano, eles se casaram na França, com toda a pompa e ostentação possível. Tanto que eles se casaram no castelo de Chantilly, onde foi realizada a cerimônia. Mas eles não engataram muito tempo e 3 meses depois, eles anunciaram a separação. E aí, velhinhos, já sabiam da existência desses casais? Então comente aí embaixo, tá bom? Mas se inscreva no canal, compartilhe e dê o seu like. Um grande abraço! E aí, velhinhos, já sabiam da existência? E aí, velhinhos, já sabiam da existência?